Olá pessoal, eu sou a Ana Prestes, essa aqui é a coluna Miramundo e nós estamos no Ópera Mundi. O tema do vídeo de hoje é uma continuação de um comentário sobre a situação na África Ocidental e que também se estende ali naquela região do Sahel que vai até o leste. No vídeo anterior eu explico o que é a região do Sahel e a situação mais tensa neste momento é em Niji, desde o final de julho, quando houve uma tomada de poder, uma tomada do governo pelos militares com a destituição do anterior presidente Mohamed Bazu. Isso foi no dia 26 de julho, como eu já disse, e agora passados mais de 20 dias da tomada de poder, vamos ver um pouco da cronologia dos acontecimentos desde então. No dia 2 de agosto, a comunidade econômica dos estados da África Ocidental, a CEDEAL, se reuniu na capital da Nigéria, em Abuja, e estabeleceu um prazo para que os militares que tomaram o poder no Níger se retirassem do poder e restabelecessem a ordem governamental, restituindo o governo a Bazu. Mas esse prazo expirou, essa exigência não foi cumprida, e por determinação especialmente da Nigéria, que hoje preside a CEDEAL, os países membros dessa organização foram orientados a prepararem seus contingentes militares para uma intervenção armada no Níger. Qual foi a reação? Antes disso, foi marcada ainda uma reunião dos comandos militares desses países para o dia 12 de agosto, em Gana, que seria para organizar essa intervenção, por problemas técnicos que não se sabe exatamente quais, a reunião foi adiada, mas acabou acontecendo no último dia 17, em Acre, capital de Gana. Um dia antes, a União Africana, que é uma organização que reúne quase a plenitude dos países da África, se pronunciou contra a intervenção. Também começaram as manifestações de governos de países da região que não apoiam a intervenção, como Mali, Guiné, Burkina Faso, que já foram expulsos da CEDEAL quando sofreram golpes militares semelhantes a esse que aconteceu no Níger. Cabo Verde, que ainda é membro da CEDEAL, também se pronunciou contra. Manifestações massivas, populares, contra a intervenção também foram realizadas na Nigéria, em Gana, no próprio Níger. E nesse meio tempo, no dia 15 de agosto, o secretário do Estado dos Estados Unidos, o Antony Blinken, fez um Twitter, tweetou dizendo que conversou com o presidente nigeriano, Tinubo, e elogiou a liderança da CEDEAL para restaurar a ordem constitucional no Níger, mostrando então o apoio pleno dos Estados Unidos a essa iniciativa. Vamos lembrar que para os Estados Unidos, reforçar seus laços com a Nigéria, neste momento, é muito importante. Em um momento em que esse grande país é o mais populoso de toda a África, a Nigéria, não é o Níger, agora eu estou falando, tem recebido muitos investimentos chineses, através da iniciativa Cinturão e Rota, e está construindo um oleoduto que passa por 13 países, inclusive o Níger, e chega na Europa via Marrocos. Validar o governo nigeriano e se aproximar dele é importante para os Estados Unidos. E o que está em jogo nessa antessala de guerra, uma vez mais, é a disputa por recursos naturais, especialmente os recursos energéticos, como eu já falei no vídeo anterior, a questão do Irânio. Então, essa junta militar, que hoje se chama Conselho Nacional de Salvaguarda da Pátria, que está ocupando o poder no Níger, enquanto isso, enquanto tudo isso está acontecendo, está por dentro do país, preparando um julgamento do então presidente, por alta traição, por ameaçar a segurança interna em cumplicidade com forças estrangeiras. Vamos lembrar que Estados Unidos e França possuem contingente militar no Níger. 1.500 soldados militares, aproximadamente, cada um desses países. E a França, já houve um rompimento do acordo por esse novo governo entre o Níger e a França, então os militares deveriam sair do país. Mas há uma grande resistência para que eles saiam, e isso está gerando um tensionamento ainda maior. Rússia e China já se pronunciaram de que esse conflito deve ser equacionado através de negociação, de uma saída pacífica, enquanto isso, a União Europeia e o Reino Unido estão sancionando já duramente o Níger e a população do Níger. Então, essa região está sofrendo um ataque ocidental importante neste momento. E nós estamos observando para ver o desenrolar dessa crise e, obviamente, também solidário das pessoas e essas populações para que não sejam atingidas por um conflito de grandes proporções que pode acontecer. Então, é isso. Nós vamos continuar aqui do Ópera Mundi acompanhando e trazendo as informações. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal, nos manda um pixel, faça uma assinatura, nos apoie, porque todo apoio é muito importante para que a gente continue fazendo o nosso trabalho. Obrigada e até o próximo.